Nesta vida Muito bem Mas surgiu de repente Uma outra de pele escura Me fazendo apaixonar Mudando meu destino Fiquei cego de amor Preso nos braços Deste encanto felino Nosso amor começa Nascerá de estar Abraçando meu corpo Beijando meus lábios Na ânsia de amar Os teus olhos negros É o que mais me fascina Que valente senhor Sou escravo do amor Da pantera negra Que hoje me domina Nesta vida Eu já dei muito amor Recebi também De uma mulher Que curte a noite Eu já quis muito bem Mas surgiu de repente Uma outra de pele escura Me fazendo apaixonar Mudando meu destino Fiquei cego de amor Preso nos braços Deste encanto felino Nosso amor começa Nosso amor começa Deste senhor Sou escravo do amor Da pantera negra Que hoje me domina Deste encanto felino Deste encanto felino Deste encanto felino